Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Ant Eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo de Roblox Nesse mapa aqui que, bom, não consegui trazer a webcam Mas é de terror E o nome que não dá pra vocês verem É exatamente sobre esse personagem Ah, não é esse aqui não É esse aqui Isso mesmo galera Vou jogar aqui o mapa do Slender E... Vê né Hello, why did you look up? Olá, por que você olhou pra cima? É Slender, é uma coisa que nem eu sei Então partiu aqui, ó Vê o que que tá nessa placa aqui Don't look or it takes you Não olhe senão ele vai pegar você No meio da floresta existe um monstro Follow-se We, you, are, when you are, right Mas é assim a música né Também não sei cantar, não posso falar nada Deixa eu ver aqui Expectate Round Oh, o Slender tá indo bem Só tem o Joaquim vivo Não, tem mais Não, tem mais ali O West Outros ali Querem fugir, é Water swing Water Wings Asas d'água Ginger Não, asas d'água Eu não sei o que é ginger Water wing Singer Acho que é singer player Tá travando um pouquinho só, sabe De leves Mas ainda é comum Vamos lá Slender Tá fácil Tá dando uns lag violeta aqui Ó, que louco essa grade Invisable grade Tá bom Vai o Conos Fazbear 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 Ah, aquele nome lá do Fred E ele meio que travando Pro nada Esse aqui já tá parado Olha o Slender E tchau Joaquim Não vou Sinceramente Esse Slender É Horrível É capaz De acontecer Sabe o que? É a mesma coisa que aconteceu comigo Ele procurar, procurar, procurar E fica perdido Ele levar ainda susto com o pessoal Em vez do pessoal levar susto com ele Mas na boa Se o pessoal também conseguir Quando eles conseguem Sete páginas Desculpa, eu falei errado O Slender vira o cão Sinceramente Oi Guest Oi Guest Que tem o nome de Roblox Agora vai Slender Não seja burro Tudo no ruivo Tudo no ruivo Tudo no ruivo Você não vai ganhar Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo O que acontece Acabar o tempo Bem louco hein cara Achei que você está procurando Ninguém ganhou Ninguém ganhou Ninguém ganhou Essa história aqui está Meio Quadriculada Quadriculada Agora essas pessoas vão ver como é que se joga Olha o quadro do Pokémon Bom Bom Welcome to Stop It Slender Mode D Please leave the time app At me at loot Everybody Has Ran out of time At fail At fail Ok You Is A You In a Epic File E vai começar Em Agora You're a citizen Ok Eu sou Um citizen Sou 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 um cidadão Sou um cidadão Vou me assustar Com um slenderzão Sou um cidadão Sou um cidadão Eu vou me assustar Com um slender Eu sou Um cidadão E tem um mini Bob Esponjinha Tem Um Bob Esponjinha Tem Um Bob Esponjinha Trancado 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 Que susto Filho da mãe De novo Porra de me assustar Eu tô Eu tô tenso aqui Que eu tô sozinho Em casa Jogando um jogo De terror E o cara Ainda Fica passando A minha frente Toda hora O longo Já foram Cinco páginas Onde eu tô Corre 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 Droga Tá sem som Pra algum Onde Oi Sai 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 Bicho Ruim Cara Não quero Nada Sai 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 Bicho Feio Sai Droga Nossa O cara Me perdeu De vista Ai Ai Caraca Yeah, coletamos as oito páginas Agora eu tenho que saber por que que tá Dando esse negócio de Não tá, não sei Não, tá quase no máximo Vai Game settings After capturing video Play it to YouTube Tira essa porcaria De gráfico Consegui Ah, o volume também, né Gráfico dos mínimos Acho que agora vai travar menos Bom galera, o vídeo aí vai ficar melhor pra vocês Agora eu vou aumentar o volume aqui no máximo E não vou tomar susto e não vou conseguir ficar mais sozinho e curto Mas vai, tá tudo de boa, tá tudo beleza, bacana, legal Que por isso Um bugador eu não tenho Passa tudo menos bugar agora E aí E aí E aí Vamos lá! Toca rуда que me júnei? Tu pôr a casa não fui eu... Toca rуда que me júnei! Eu fui escolher logo isso aqui para ser um vídeo, ah, eu gosto do Patrick, tá jogando. Agora, agora. Oi, oi, oi. Eu vou chegar aqui. Todos aqui com medo. Que susto, Bob Spurginga. Que susto, Bob Spurginga. Que medo, ele está vindo. Sai daí. Seja burro. Vamos escalar aqui. Corre, 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 corre. Sai. Sai. Ai, cadê eu? Droga. Ai, corre. Corre. Sai. Ai. 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 no trânsito que a mais sabe Eu tô vendo um morrido aqui De um jeito mega Ridiculo Tá bom, essa aqui vai ser a última partida, eu juro Ah, socorro Sai, bicho Corre Sai, sai, bicho Ai 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 Aguda Carrega a luz E se você me ajudasse, né, por causa de um pouco longo, eu daria pra mim, achar uma maneira de subir, como essa. Vai, 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 vai. Eu só não tirei, porque eu sei que vocês estão... Eu estou indo, eu estou indo. Eu estou indo, eu estou indo a falar. Eu estou indo, eu estou indo. É isso aí, gente, vai acabar com o... Eu só vou pôr com o... só que faltava agora e vai lá acaba para ficar dizendo que tu gritando bom galera mas esse foi o vídeo espero que tenham gostado é que eu não consegui trazer a com a webcam que vocês viram aquele vídeo eu acho que ela meio que ficou e ficou travando mais que não sei o que mas eu vou tentar improvisar alguma coisa tipo sei lá usar meu celular gravar depois passar para aqui usar como webcam bom galera mas esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostou deixa o gostei favorito até o próximo vídeo falou